Tô entrando no jogo de novo. Perdão aí, rapaziada. Beleza. Deu missão concluída pra você, BT? Nem vi, Apocão. É, me chama, Apocão. Chamo. Ué, mas você concluiu? Não, mas era só falar, tá ligado? Com a mulher, não era nada de... Qual era o nome? Era o Travessia? Agora é Travessia. Ah, então. Não consigo, essa pessoa já está em um grupo, tá dando pra mim. Ué. Eu inicio o jogo, será que eu vou entrar? Deixa eu ver, eu botei iniciar jogo com a pistolete. FXP. Ai, rapaziada. Notícias em breve aí, velho. A conexão do jogo foi perdida. Ué, eu não... Eu voltei e tô sem grupo, velho. Onde que eu voltei, inclusive? Na fila de jogo, aguardando o miss, Aidro. Você consegue me convidar de novo, Apocão? Claro, eu vou tentar aqui de novo. É que aquela hora que eu tentei, apareceu que você tava num grupo, velho. Ué, deixa eu ver. Ah, agora dá. Agora dá. Já chamo o BT aí quando ele voltar. Nossa, é mó rolê onde a gente tem que ir. Eu já vou indo que aí vocês teleportam pra mim, né? É. É uma caverna. Dá pra vocês teleportarem pra mim, né? Eu consigo teleportar pra você, peraí. Eu acho que é uma caverna. E quando eu chegar lá na boca, vocês já veem e a gente faz junto, velho. Deixa eu ver. Eu acho que se eu for aqui, eu teleporto pra Apocão. É, tem que ver agora se o BT vai entrar e se... Porque ele que tem que pegar a campanha também, né? É. Não, eu espero o BT. Eu não vou clicar, eu não vou clicar, é. Pô, eu tô na boca aqui. Não vou, não vou ir mais pra frente, não. Estou sem espírito. Estou indo pra você. Ai. Eu apertei errado. Esperar o garotinho e bora. Cara, eu tô com... Eu tô com alguma skill, né? Que... Mano, eu tô com uma pá de missão azul, velho, pra fazer, velho. Beleza, Apocão, tô indo aí. Vou entrar no portal pra te encontrar, foi mal. Não, eu entro no grupo. Ah, tá. Caralho, velho. Relaxa. Pô, esse aqui eu tava usando, tava errado. Tô com vocês, tô com vocês. Tá, social. Juntar-se ao grupo. Pedi pra entrar no grupo, Liminha, aceita aí. Teleporta pra cá, BC. Tô indo, fude de Alejandro. Boa, boa, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Eu tô com algum item que dá aquela linha inteira ali, level 1, tá ligado, velho? Beleza. Interagiu. Mesmo esquema? Mesmo esquema? Mesmo esquema, mesmo esquema, pode passar. Ah, aqui vai ter que pular eles no vão. Vamos matar, não vai. Não vai. Não vai surto, que espalha muito. Agora dá. Ah, mas alguém chamou já. Bora, 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 bora. Eu preciso de mais espírito. Bora juntar esses dois ou quer juntar mais? Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Seja ousado, seja ousado. É que será que eles vêm mesmo ou eles param? Mas se a gente tá fazendo a principal, tá ligado? Se eles não vêm, a zona é deles. É, isso é verdade. Se eles não vêm, a gente vai que vai também. O problema eu acho que tem um que não vê aqui no meu mapa. Tá bem aí, garotinho? Fala com nós, velho. Tamo no chefão. Ó lá, se bobear. Ué, mas como é que vai entrar sem o BT? Cadê o BT? Acho que ele caiu, ele não fala nada. Olha aí, olha aí. Tá aí, velho. Olha lá. Tá travando o meu... Tá, mas não clica não, então. Não clica, velho. TS, tá lagando aí pra vocês? Não. Tá lagando aí pra vocês? Ah, ele tá batendo nos bichos, velho. Ele tá batendo nos bichos lá, velho. Tá lagando o negro. Tá não, velho. Ah, fodeu. Tá tudo cheio aqui. Tá tudo cheio aqui. Fodeu. Fodeu. Não, mas, pô, é inacreditável, garotinho. Cara, eu tô arrumando a build. Porque não dá pra fazer... Eu espero... Ah, eu quero engraxar o sapato do meu chá. Eu fico esperando. Quando é minha vez, tá todo mundo dentro do bolso. Mas avisa e vou te falar, BT. Eu avisei, pô. O chat aí, você... Rima, 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 rima. Você tá se cobrando do seu char bater igual os nossos. Isso não vai acontecer, BT. Você fica se cobrando. Você fica pela busca do impossível. Para de falar. Vem, 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 vem. Olha lá. Você fica pela busca do impossível, velho. Vem, 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 vem. Ué? Ué, você tá indo pra outro caminho, cara. cara, você, onde você tá? Mano, olha, dá um tab e vê onde o BT tá, velho. Cara, começa aqui e vai aparecer o BT teleportar pra cá. Ele tá mais longe do que a entrada da dungeon, tá ligado, velho? Ó, clica aqui e vai aparecer o BT teleportar. É, eu aceitei. Basta pensar, pô. Aí, 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 aí. Pulou, 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 vai se cortar com a faca, botar o sangue do chão. Pulou e agora a gente passa, beleza. Mais 10 mil de XP. Receba. Não recebe nenhuma recompensa na cara, meu Deus. Que good é essa, receber XP na dungeon, né, Apocão? A gente não sabia o que era isso. Cara, toda que vier um dos dois vai falar, ó lá, aparece gigante. Mas isso é bom, Apocão, felizmente, o que a gente fez por eles. Não, mas... Pela individualidade deles, a gente ficou fazendo sem ganhar na good, tá ligado? É, é, pra vocês verem. Você não fez corpo mole, você fez, Apocão? Não. Não deu seu máximo? Eu também dei meu máximo. Isso é bom pra eles perceberem, ó. E aí, vocês estão vindo ou vocês estão matando? Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. O Gal tá aqui atrás. O BT fica, velho. Não dá pra fazer do jeito que você tá falando. O Gal leva 35 aqui muito pá, velho. Aí, ó. Não tem como... Apocão, esquece aquele jeito. Vamos devagarzinho, velho. O BT, o BT, ele é o primeiro pra pedir pra rushar juntando todos os mobs. E aí, quando faz isso, ele fica parando. Eu preciso de mais espírito. Esse aqui é que vai ter que destruir os baguletes. Lembra? É, filete. Preciso destruir os tumores para prosseguir. Ah, os tumores, olha lá. Aê. Esse é o que você se prendeu, não foi? Esse aqui eu buguei e consegui passar pra um lugar que você ali virava de... Nossa, que a gente tava falando que esse mapa tá louco, né? Não sobe aí, não sobe aí, que é aí que eu... É. Aí que é o bug, minha. É aqui, né? Que devemos dar... Meu espírito está acabando. Foco na caverna ou foco na missão? A missão é pra esquerda. Eu tô... Apocão. A regra de quem joga RPG e tem mais experiência é seguir o tanque, velho. Não tem pergunta. Pode... Agora. Tem gente mais leiga aí que não segue a regra, velho. Mas é, o tanque é o tanque, Apocão. O tanque é quem manda na party, velho. Beleza. O tanque é o líder, velho. Mas tem que... Tem que ver. Tem gente que nunca jogou um onzinho, pá, tá ligado? Um... Um RPG mais sério. Fica triste não, viu, garotinho? Tô só te enchendo, viu? Fica abalado. Fico, eu tô normal aqui. Tô tranquilo, velho. Esse que é o problema, né? Daí tu ficar zoando, galera. Fala que o necromante tá ruim. Ele acha que é zoeiro, hein? É, então. É isso, velho. Eu só tô falando criticar sérias agora. Filho, mas é fácil criticar, filho. É fácil criticar. Eu boto 15 levels acima da party, mesmo sendo ruim vai dar dano. Esse teu meta é facinho. Eu vou chegar com o level 100 aqui, vocês level 10 e vai ficar legal, vai ficar garoto. É foda, porque se a gente parar pra pensar, se os níveis é a média da party, pra nós, pra eu, por a pouco, e pro BT, tá mais difícil. Pro Liminha só tá mais fácil, tá ligado? Mas tudo bem. Eu sou a favor do Liminha continuar fazendo isso pra o jogo ficar equilibrado pra mim. Mas o garotinho sofre, velho. Ele tá morrendo, Liminha. Isso daí não é legal. Fake, 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 fake. Não é possível, essa conta do Liminha é bugada, eu já tô ficando pavo, Liminha. No primeiro dia, no primeiro dia eu tava te dando parabéns, no segundo dia eu tava te dando parabéns. Hoje eu já tô ficando pistola, Liminha. Quem sabe sabe, legendário mesmo. Tem acordo com a Blizzard, velho. O jogo vê quem dá mais ano. Até deu um tab pra ver se tem uma estrela perdida. Beleza, galera. O jogo tá bonito, né, velho? Preciso esperar um pouco. Meu espírito está acabando. Preciso esperar um pouco. Opa, lendária, é bonita, lendária. Vem, galera. Vem. Vem que o mob tá legal. Vem que o mob tá legal. Vem que o mob tá legal. Que bom aqui. Ah, que good, hein, porcão. Vou colocar agora alguns de apoio, mas tá bom. Vídeo 35. É muito good quando junta os mob assim. Tinha que fazer só assim, velho. Ah, Luto, coisa linda. Ô, galera, dá um pause. Depois eu tenho que ler cada item lendário aqui que eu recebi que tá muito. Quantos você já pegou hoje, Limas? Esses dois aí que eu falei. Nossa, velho. É, só tem isso, mano. É só esse mob aqui mesmo agora. Eu preciso de mais espírito. Caraca. Tô forte, né, porcão? Pode falar, velho. A pistolete tá muito forte, velho. Beleza. Você se recusa a me entregar a chave? Está bloqueando o caminho absoluto. O sangue sagrado em suas veias deveria estar fervendo. Ninguém tá nem ouvindo o que o cara tá falando, né, de novo, velho. Fez essa missão cinco vezes e ninguém ligou pro cara. Só tamo sentando aço, velho. Lilith, hein, galera? Vamos jogar sério pra ir rápido? Bora, bora. Calma que eu tô chegando. Aqui tem vacilos é com o Hort, velho. Vacilou é com eu, velho. Vacilos é um tesouro, né? Bora, 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 bora. Não dá pra pegar a vida, não. Ainda não estou pronta. Aí, não tem como fazer um PVP, não um X1 bolado? Não sei. Ué. Aí, entrou, 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 entrou. Caralho. Caralho, lamento de Lilith. É só o lamento, velho. Preciso esperar um pouco. Ainda não estou pronta. Pô, cão, eu vou pro pau, viu, velho? Se eu morrer, morreu, velho. Eu vou, tipo, eu vou tentar ver se meu charro tá... Tipo, bater sem correr, velho. Vou tentar, tancar, velho. Mas você tem que sair desse bagulhinho, velho. Ah, não vou, não vou, velho. Vou ver se eu tô forte mesmo, tá ligado? Opa, aqui fudeu, aqui fudeu. Nosso amigo que tava atacando era ele, velho. Nossa. Ué, Alejandro. É o que eu tô falando, eu não lembrava que era esse super bagulhete. E eu tava lento, velho. Preciso esperar um pouco. Tem o rocambole, cuidado rocambole. Mas essa posse que ele tá botando eu vou ficar, velho. Eu preciso de mais espírito. Eu só vou sair quando for o campo do rolê e os rocambole. Tá, atrás da barreira. Ué, ué, ó a Dona Val como vai. Ó o Dona Val como vai. Humilde, velho. Tem que respeitar. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Caralho, velho. Agora eu botei, eu botei fé, velho. É burro, mas tá forte. Tava escutando um áudio aqui. Falava pra tu responder o WhatsApp do Hakim, viu, Gal? Tá. Tá tendo o coaching individualizado de tudo, velho. Que isso? Brincadeira. É brincadeira, viu, velho. Que isso? Um minuto, velho. Eu achei que tu tava evoluindo solo. Não, velho. É brincadeira, velho. Não é, velho. Não. Tá louco. Falou que o Hakim não aguenta mais tu ligando pra ele. Tô falando aqui. Mentira, velho. Lamentável. Mentira. Não é nem a mesma verde, cara. Eu achei que cara, não vai evoluir. E o bar não sei o que. Não é. Brincadeira, velho. O meu é elemental, velho. O dele é ursão. Então? Eita. Então o quê? Olha lá! Olha lá! Como vai? A anta! Caralho, velho. É duro, velho. Eu só queria ter amigos pra poder jogar o Hardcore, velho. Todo boss é a mesma coisa, Eliminha. Como é que a gente vai jogar Hardcore? Isso que já é um char que não precisa nem tancar, né? Só precisa se movimentar. É que eu só queria que tivesse um... Uma tabela de planos. Preciso esperar um pouco. A galera falar um pouco menos. Eu queria, eu queria mesmo. Falar um pouco menos e... E receber um pouco mais. Cara, o... Todo jogo que tem... Já percebeu que todo jogo que tem planilha, seja jogo da vida, ou jogo de planilha, não tem alasco pra cima. CS, não tem alasco pra cima de mim, porque o filme era muito muito, né? Não tem, né? Não tem, né? Quando entra no Lobby nós aqui, tenha alasco pra cima de mim no primeiro dia do mundo. Sem número é fácil criticar, ó, 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 ó. Ó, ó. Aí, 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 aí. Preciso esperar um pouco. Que beleza rapaziada, tem que respeitar a porra, não joga demais, que parifoda a porra. Assistiu, assistiu. Passou, passou. Não, esse aqui é mó... Pô, mas eu fico feliz, BT, tipo assim, eu chego... Não, o cara chegou aqui, você vê porque eu peguei, aí porque eu morri. O cara tava assim, BT, vai jogar CS, porque no Diablo e no Among, que é horrível. Eu falei, irmão, peraí, calma aí. Among, sem dúvidas, eu fui o melhor jogador da tribo, ponto. Ah, BT, por quê? Por que você disse que é o melhor jogador da tribo? Por quê? Porque além de eu ser o melhor da tribo, ainda tinha o Gal, que não queria ganhar, ele só queria que eu não ganhasse. Então ele fazia todo mundo mentir, e mesmo assim eu conseguia resultados positivos. Aí eu peguei A com o bicho explicando isso. Então eu falei, ah, eu ficava muito feliz em jogar com o Gal, quando eu e tu era impostor. É porque você é bom? Não! É porque você é de impostor, você não me sabota, e você não me sabotando, o pai consegue. Então eu tava explicando isso quando eu morri. Por isso que eu peguei A. Entendi. Tesolou, tesolou aqui ou não? Pode ser. Tá aqui até? Não sei. E agora a gente tá aí. Obrigado. Eu te entendo. Eu te entendo, garotinho. Eu te entendo. Eu te entendo, garotinho. É aquele negócio, velho. É assim, ó. Eu fico feliz de, pô, a Poca tá tancando, tá ligado? Um mob gigantesco, aí eu chego e, tá ligado? Só faço o que eu sei fazer de melhor, tá ligado? E ele fala, caralho, tá ligado? Aí de repente, um começa, porra, cê tá recebendo coaching, tá recebendo coaching do Hakim. O Hakim não tá aguentando mais, velho. Então, isso daí só mostra que eu tô no caminho certo, velho. As pessoas não param de ser impressionadas, velho. É isso, o caminho é esse. Cara, foi ontem eu tava jogando Diablo o Hardcore e eu só fiz um apelo pro chat, tá ligado? O Diablo vai ser assunto no colégio, nas rodas, com os amigos. E quando você estiver nisso daí, cê só comenta, caralho, cê já viu o Gaules jogando isso daí? Tá tudo certo, velho. Gal, eu fui pra uma despedida de solteiro do amigo meu aí. Foi num show, né? Foi um show aqui em Brasília. Ah. Eu fui, todo mundo me parou, todo mundo que me parou, só queria saber de duas coisas. Do Diablo que eu tô jogando leve e o que que vai acontecer na Fúria. Tá aí. Tá aí. Era só isso que eu respondia. Um eu não sei e o outro, obrigado, a resposta. Aí o cara chegava a porcão bebaço. Fala aí, pô. Fala aí. Eu sei que tu sabe, só entre nós. Irmão, não sei nada. Não sei nada. Pô, brinca. Ó, e outra coisa. Pra acabar com esse assunto. Tá me escutando, Gal? Eu tô. Quem foi eleito o melhor gamer de 2022? Quem tem o troféu? Melhor gamer. É. Então, campeonato. Eu joguei, eu não ganhei. Não, você tava lá. Você apresentou. É, não. Isso é verdade. Você apresentou. Isso é verdade. Porra. 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 Ô, Diablo é muito bom. É bom demais. Rádico? Pera aí. Posso ir lá pra missão, guys? Bora. Agora a gente não fez junto, hein, essa aqui. Certeza? Determinação da Luz? Vou pesar atrás de tudo. A gente terminou? Essa última aqui, a gente não fez. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Só um segundo. Eu acho que eu preciso, pelo menos, falar com ela nesse Determinação da Luz, viu? Eu não falei também, Apocão. Pera aí. Qual? Qual você tá falando? Eu não concluí, entendeu? Você vê como eu sou humilde? Eu esperei pra concluir com você. God. Lata. Valeu. Eu também tô nessa, vamos lá? Uma dica aí, galera, que eu queria saber. Eu tô com um item lendário que GG, velho. Ele não é o melhor que eu tenho. Eu posso reciclar ele? Manda bala, né? Ô, Apocão, você pode tirar a habilidade dele, sabe? Ah... Mas aí eu fico com ela salvo em algum lugar pra usar depois, eu já tenho que colocar essa habilidade... Sim, você tira o aspecto, sabe? Esse último negocinho que é um a mais, do lendário. Você pode tirar esse aspecto e gravar em outro item, tipo amarelo. Ô, Lima, e tu que é nerds? Tem tipo assim... Tem um nerds do jogo que eu tô falando. Uma comba com o outro. Depois eu tenho... É... Tem um, tipo assim... Tem um item que é o high-end do teu boneco, assim, que dá pra ver ele, um linkzinho que dá pra ver qual item que é a goodie. Ou são vários, tipo, tira a habilidade de um, bota no outro, quer não sei o que do outro. Você tem que customizar o high-end, tá entendendo o que eu tô falando? Aí você vai fazendo, eu acho que você vai fazendo. Eu acho. Não sei, não tô nesse nível aí, não. Ó, como é que estamos? Agora, ó... O que que tá aparecendo pra mim, ó... Você tá aí, ó... É marcador de uma galera. É aquele lá, Determinação da Luz? É, é isso. Tá, e o Alejandro tá indo pra lá, correto? É, vocês podem sair e transportar se quiser. Então, estamos transportando pro Alejandro. E agora é... Agora é pra eu entender. É sem cortar a cutscene. É. Aqui a gente não viu ainda. Aqui é parte nova, não é isso? Não viu, não viu. Beleza. Mas eu tô achando que é a conclusão aqui. Não, tudo bem. Mas assim, então vamos no maneirinho agora. Peraí, peraí que eu tenho que equipar um negócio aqui. F, F. Muito good esses mobzinhos e magrelo, tá ligado, Gal? Não, é que você tá perto de mim e parece que é o magrelo mesmo, BT. Ah, tá. Parece que é. Ué, você vê? A forma de se impressionar que você se mostrou impressionado foi essa, né? Certo. O chat em vez de ajudar também, ele faz e atrapalhar, velho. No tempo de vocês, viu? É, tô esperando o Limas. No tempo de vocês. Olha. É, a galera tá falando pra eu farmar, mas é nesse rolê do farm que a gente nunca vai pro bagulho, velho. É, então. A gente vai farmar agora. Clica aí, teleporte. É, clica aí, teleporte. Ó, a gente tá em que ato, hein? Eu preciso de mais espírito. Atom, atom, atom. A gente tá fazendo tudo do atom. A gente ainda tá no 1, velho. Ah, eu cliquei. Eu cliquei. Eu preciso dos meus aliados para fazer isso. Pai, eu preciso dos meus aliados, né? É, precisa de alguém. Só clicar, só clicar. É a Tivinha, Tivinha. Agora eu cliquei, ó. Ó, cliquei. Viu que iria que você ficasse com isso. Não pulou, né? Que agora é... Não, não pulei, não pulei. Valeu Vigo, né, mano? A gente viu o Vigo várias vezes. Grande homem. Você a encontrou? Já havia partido quando cheguei. Tem mais. Estou vendo. Lilith tirou uma chave para o inferno do corpo de Hátima. Então foi tudo em vão. Ela foi a única que conseguiu o que queria. Neireli. Ela veio em busca dos Roradren das lendas. Em busca de esperança. Ela não encontrou nenhum dos dois. Mas a participação dela estava longe do fim. Na verdade, precisaríamos mais dela do que ela de nós. Não parecia assim na época, no entanto. Para ninguém. Linarius mostrou ser tão questionável quanto eu temia. Sua auto-obsessão o fez matar o próprio filho, Hátima. Eita. E do corpo deixado para trás, Lilith conseguiu uma chave para o inferno. Onde ela usaria isso? Onde? Só dependíamos de nós para descobrir. Caramba. E tome. 42K! Que isso, hein? 42K! Caralho, velho! Atum! 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 Acabou! Atum! 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 Mora melhor issued sign of aει! É uma visita inesperada? Não! Agora vou fazer uma fortaleza aqui porque eu estou com maior vontade! Ta, qual? Eu já teleportei. Essa aqui, ó. Essa fortaleza de Maunó, que é o level 38 aqui, ó. Dá pra teleportar ali pra cima. Teleporta pra nós. Ué, eu e você e o Gal, a gente fez ela, né? Foi essa? Ah, mas vamos fazer com a Pocah também. Vamos fazer é good, a Pocahão. Não, mas como é que eu vou pra vocês? Vamos fazer com a Pocahão de novo. Não, então vamos o que ninguém fez, pô. Vamos a Cordagran. Ah, não. A Cordagran a gente fez agora. Aqui é onde eu sou não dá pra teleportar. Aqui mesmo, vambora. Ó, a Pocahão, quando é assim, teleporta pro evento, pra cidade principal, tá ligado? E depois de lá você consegue teletransportar pra gente. Ó, vai teleportando pra mim. Vamos fazer, mas vamos, tipo... Arrochado, né? É, vamos ser direto, velho. Do jeito que o Haki ensinou, né? Pô, cara, mano. Essa fortaleza é sempre dois level a mais da parte. Pô, garotinho, ainda bem que eu fiz outra build, tá ligado, velho? Não é nem a mesma build. Mano, ontem eu vi o Haki jogando o Hardcore. Eu vi, eu vi. E eu vi ele, tipo assim, teve uma hora que ele ficou pá com a galera que tava jogando com ele, a Dungeon, ele falou assim, caralho, velho. Eu já expliquei isso, gaulês, que tu não consegue entender. Ele falou exatamente isso, tá ligado? Ele te usou como exemplo, então foi aí que eu vi o chat. Ó, teleporta pra mim que eu já tô, velho. Já tô no negócio. Já tô, eu tô aqui também. Ó, vocês ficam falando, muito memizinho, muito papinho, velho. Muito papinho, vamos embora. Procura a origem da tempestade, velho. Ó, ó. Aqui lá pro meio. Lá pro meio, ó. Que energias profanas. Aqui, ó. Vamos pra esquerdinha ali, ó. Primeiro voz, na esquerda aqui. Tá, cadê? Tá no mapa ali, ó, uma caveirinha na esquerda. Tá, na esquerda, na esquerda. É por baixo aqui. Fui por baixo, vou descer. Eu vou, eu vou seco. Eu vou seco, vou seco. É, então. Se quiser ficar parado, para. Não, tô opinando, tô opinando. Vambora. Fui. Eu fui pro boss, já tô aqui batendo no boss, velho. Quem sabe, sabe. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe, sabe. Não tem este poder o suficiente. Se colou. Agora a Saraiva. Calma que já já eu tô te provocado de novo. Mas nem precisa também pro boss. O boss ainda tá congelado, ele nem começou. Ele levanta e cai, hein? Ai, agora. Ele lava e cai. Agora é o boss. Ué, não era nem o boss, aquele. Não, não era nem o boss, aquilo. Agora é o boss, velho. Eu acho. Ó, você. Aê. Caiu, caiu. Congelei. Relax, relax. Caralho, quase morri. Esses congelados, velho. Terminando, terminando, terminando primeiro. Caralho, esses congelados é pá, velho. Dá pra morrer rapidão, viu? Dá, velho. Tomou um congelado errado aí. Vida baixa, vai de base. É que aqui vai virar uma cidade, porque aí vai ser uma dungeon, né? E olha o spoilinho. Beleza, Guilherme. Beleza, Guilherme. Aí, quer jogar lá por ele, Guilherme? Caralho, isso aqui. Sério mesmo, velho. Cara, você contou o spoiler pra gente e contou pra Pocah, cara. Lima pede, Lima pede. Você não se segura, cara. Pô, velho. Caramba, você fez isso comigo e com o BT. A gente já te deu essa cobrada. Aí você fez com a Pocah, cara. Ainda bem que vocês me lembraram que eu ia falar a dungeon que tinha os nossos lá. Ô, tem gente saindo, mano. Ô, Liminha, você tá saindo do rolê, né? Não, 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 Limão. O Liminha foi embora, velho. Aquela dungeon que a gente precisa, porra. Para com isso. A Gugal me lembrou. Não vou dar o spoiler, gente, é a dungeon que consegue os outros. Não, mas é a sua cara, inimigo da amizade, tá ligado? Falar tudo, falar tudo que a gente não quer saber e o que a gente quer saber não falar. Pocah, 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 pocah. É a cara do inimigo da amizade, velho. Aí tudo que não é, hein? Ei, eu vou falar. Parou, parou. Parou. Tá muito desunido isso aqui hoje. É. Tá muito desunido isso aqui hoje. Tá pesando demais. Acabou, acabou a palhaçada. Vamos lá. Mas, BT, você viu? Ele acabou de dizer. Tudo que vocês não querem saber, eu vou falar. E o que vocês querem saber, eu não vou falar. Tá ligado? Ele acabou, ó, passou. Ele acabou de fazer, resumidamente, ele falou isso, tá ligado, velho? Chefão, chefão tenso, chefão tenso. Cadê? Cadê? Estou chegando. Ainda não estou pronto. Ei, gente, tem gol, good, hein? Adeu, danado. É, é. E essa puxadinha aí, você não viu, né? Good, hein? A hora que ele levantar, ele vai cair, ó. Toma essas explosões. Valeu, valeu. Abraço. Tem mais um, tem mais um aqui em cima. É, esse é o chef, esse é o chef. Agora é o chef. Nossa, na cantola é good, viu? Deixa ele ir. Caralho, velho, bicho, me dá maior dano, cara. Ele tá com as proteção de gelo zoada, porque esse bicho nem acaba, velho. Que beleza, velho. Caraca, mas a gente tá mudo. Tá, tá, tá. O negócio tá louco, botão. Nesse momento, tem alguém do jogo lá falando, pô, se pá, a gente tem que balancear aí. Tá muito fácil pros caras. Eles acharam o combo perfeito, né? Dos quatro heróis. Pô, tá aí. Vamos virar referência de party, viu, velho? Os caras, tipo, é assunto no colégio. Vamos jogar quatro amigos juntos, pá. Ah, eu vou ser o Apocão, eu vou ser o Gaulê, eu vou ser o Liminha. Ah, sobrou pra mim ser o BT, tá ligado? Cara, vocês são muito tronco. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Não, e às vezes eu fico pensando que quando eu peso muito, eu saio da live, pô, se pá, eu peser muito. Demais. Tem que pesar mesmo, tem que pesar mesmo. Opa, 37, tem que respeitar. 37, já? Cara, aqui eu prevejo, alguém vai morrer, velho. Aqui alguém vai morrer. É impossível isso aqui não dar merda pra um, tá ligado, velho? Quem vai morrer? Eu já tô congelado. Toma essa puxada aí. Caralho, velho. Caralho, dentro dessa caverna meus tiros repicam muito. Caralho, eu preciso esperar um pouco. Caralho, se eu não tivesse... Se eu não tivesse guardado o meu trinket ali, velho. Se eu não tivesse guardado o meu trinket ali, velho. É aqui mesmo? Olha... Eu sabia, velho. Eu sabia que ia dar merda. Eu fiquei guardando o meu escudo ali, velho. Não, não foi mal. Eu guardei meu escudo, velho. Olha o Códice. É por aqui mesmo? Ué, aqui eu tenho uma missão aqui, não tenho, ó. Uma azul. Mas não tá aberta ainda, eu acho. Aqui, aqui, ó. Chega. Porque ainda tem que esperar virar a cidade, velho. Ah, aqui pra gente não é cidade, Liminha. Porque a gente tá jogando com a Pocah, tá ligado? Não é isso? Deveria ser uma cidade aqui. Mas eu atrapalhei a experiência da Pocah, hein? Não, mas você já contou, cara. Eu tô falando do rolê que é curioso, né? Do jogo em si, né? Tipo, é uma cidade pra você, mas dependendo da parte que você tá, não é, velho. Isso é da hora, velho. Você tá maluco, pô. Ai, apareceu o recorde aqui. DPS recorde apareceu aqui. Cara, o Pocah comeu aqui embaixo. Ué, como que o Pocah comeu esse? Como que você tá embaixo? 4K? Tem um crespo de 4K. Nossa, bora, bora, bora. Ó o mob. E aí? E aí? E aí? Mas eu entendo não ter assim, tipo, não dá pra ver o dano da party, velho. Isso daí ia causar, tipo, mó inimizade, tá ligado, velho? Imagina, tipo assim, ia rolar umas discussão, tipo assim, cara, vamo ter que quicar tal pessoa, saca, velho? Ia rolar esse tipo de discussão, velho. Não vai ter o que fazer, velho. Cara, eu vou esperar sair o chefe pra começar a soltar as magias, velho. Caralho. Caralho. Guardando skill, né? Pô, a Pocahão. Cadê ele? É. Tem uma que é 20 segundos, velho. Você tem uma skin que te dá algum escudo, tá ligado? E te remove de qualquer controle. Tipo assim, se o bicho te congelar, você tem alguma coisa que te descongela? Ainda não, não sei se eu vou ter depois. Ah, porque se você tiver uma skill assim, essa você tem que guardar, tá ligado? Pra se dar uma situação que dá muito ruim, você tem como sair, tá ligado? Eu tenho uma skin assim, e se eu não guardo ela certinho, eu morro várias vezes, velho. Porque o meu personagem não é tão tanque. Aí o bicho me congela, acontece alguma coisa, eu tenho um escudo, tá ligado? Ó, agora eu vou congelar, ó, quer ver, ó? Ó lá, tá vendo, ó? Eu congelei, usei o meu escudo, ó, entendeu? E usei minhas poções. Se ela estivesse no cooldown, eu teria morrido agora. Caralho, eu quase me arrisquei a morrer aqui, velho, pra mostrar. Caralho, quase que eu morri mesmo, velho. Atenção, Vitor, esse cara parece ser tenso. Caralho, mano, tá bem difícil aqui. Atenção, Vitor, esse cara está na rua, velho. Preciso esperar um pouco. Você tem algo que provoca também, Gal? Cara, não. Porque eu dei provocar e ele não veio pra cima de mim agora. Mas é o dano, eu acho que é o dano, velho. É não, e porque boss também ele não fica vulnerável a todas as duas skills. Por exemplo, eu entendo e não pego em boss. Porque eu tava com um escudo, tá ligado? Aí ele ia ficar batendo em mim ao lado e eu não consigo congelar o boss também. Olha lá. Ainda não estou aqui. Nossa, vou morrer, vou morrer esse papo. Relaxa. Claro, normal. Aí, eu tô com escudo, eu tô com escudo. Pocão, eu tô só dando... Vou usar os meus cooldowns. Ainda não estou. Fui pra parada final. GG, eu tomei três congeladas. Boa. É, então. Fui pro final. Vamos, vamos, vamos. Agora eu vou bater sem parar. Tô usando o meu último escudo. Ei! Laranja! Espada de boss, mano. Eita! Caralho. Que isso, Pocão? Nossa, velho. Laranjou. Vai em plenário hoje, Pocão. Daquela hora que eu fui pegar um stabio. Que isso, Pocão? Daquela hora que eu fui pegar um stabio. Eu não peguei nem um lendário hoje. Um negócio aqui, ó. Um altar aqui, ó. Cheguei. É, põe aí. O que aconteceu? Aí, reacendi o altar. Tô caído. Ué, tô caído também, ó lá. Ó lá. Aí, aí, aí. Virou uma cidade, virou uma cidade, ó. Virou cidade, tá jeito. Caraca! Caraca, quem ia imaginar que ia virar uma cidade, né, velho? Caraca. Vocês são fodas. Oito... Boa, cinco de fúria aqui, beleza. Caraca, abriu uma armadura pra vender. Quando eu cliquei na vendedora, ela falou, Melhor armadura da não sei o quê. 465 level, velho. Olha aqui nesse vendedor aqui, se tem alguma coisa que eu cuide pra vocês. Essa armadura aqui é muito tensa, velho. A armadura que ela tá vendendo é pior que a minha. Viagem insegura. Caraca, meu PC deu GG, velho. Não para de travar, galho. Diminuir já. Como assim, velho? BPS, diminuir tudo no diablo, velho. O OBS, não para de travar, pô. O OBS? Quinta vez que eu vou abrir a live, é, velho. Diminuir todas as qualidades já. O... Até o... Aquele negócio bicúbico, essas coisas, tudo. Vou ver aqui agora. Porra. Como que a parada do aspecto é aqui, não? Pô, essa mina que eu vou marcar ali, ó. Que eu marquei. Vocês tem, ó. Abriu ali, ó. Caverna de Atriz. Vocês tem alguma coisa ali? Vamos fazer aquela dungeon que é dentro da cidade? Vamos. Vamos. Ô, espera rapidinho só, eu abri o OBS aqui. Tá. Vou esperar na porta da dungeon. Onde que é, galho? Não vi direito. Só... É, tá marcado ali em cima, ó. Na... 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 Na saída de cima ali da cidade, tá ligado? Tá, beleza. Vai ver se... Cara, depois que a gente fizer essa caverna, vamos dar uns 10 minutinhos só pra dar uma arrumadola, velho? Pode, vamos. Mano. Porque, mano, os caras me falaram que dá pra tirar o aspecto do item lendário e passar pra outro, velho. É, isso daí dá mesmo. Eu peguei um item dourado, velho, que a minha armadura sobe 91, velho. Saudações. Eu achei aqui, hein? Embaixo dessa cidade aqui... Tem um porão que... Que dropa... Que ontem, pra mim, dropou 5 daquele bagulhete lá pra lá. Tá. Mas não... É, a gente tá na porta do... É, a gente tá na porta do... Ué, a gente já tá na... É aqui embaixo, ó. Aqui, peraí, então vamos lá. A gente tá em alta qualidade. Eu ponho em baixa... Não. Ó... Na... Na saída. Como é que tá aí? A saída tá... Controle de taxa de bits, CBR, taxa de bits, intervalo, predefinição. Botei P3 agora, qualidade baixa, né? P3, é, então. Aí... E ajuste? Ajuste tá alta qualidade. Então, diminuiu um pouco aí. Tá, baixa a latência. Show. E modo múltiplas passadas também, se tirar um... É isso. Tá, fui. Porra. Qual é a boa aqui agora? Aqui embaixo tem um porãozinho. Ô Lima, ô Gal, vem cá, vem cá. Vem nesse cara aqui, ó. Nanássara. Nássira. Chega aí, Alejandro. Nanássira. Vê se ela te oferece alguma coisa. Tipo, muito... Ela fala alguma coisa de um item... Pra mim, não vejo nada nada. É muito caro e muito ruim. É muito caro e muito ruim. Onde que é o porão, Lima? Mostra pra nós. Mostra pra nós. É, o primeiro item subiria 28 de armadura o meu, mas ele não tem as marcas que o meu tem, né? Mas não vale a pena gastar essa grana aí agora. Bora, bora, garotinho. Bora, garotinho. Bora, garotinho. Bora que aqui é importante, hein, mano. Se a gente upar a poção, velho, a gente vai ficar mais apelão ainda, velho. Cuidado na hora de gravar as coisas, Pocão, que você só consegue gravar uma vez. Então, acabaram de me mandar essa mensagem aqui, valeu. É, por isso que eu... E esse começo você muda muito de armadura. É, então... Eu não vou, eu só vou guardar os item lendário que eu não tô usando e depois mais pra frente a gente vê, velho. Depois você entende qual que é o melhor pra realmente tirar e botar em outro, tá ligado, velho? Esse porãozinho tá aqui, ó. Bora. Aqui, ó. Bora. Aqui que tem o osso de cachorro lá, vão entender os cinco no baú final quando eu fiz isso aqui. Que útil. Bora fazer, né? Bora torcer. Bora torcer, porque se vier os cinco a gente já... Preciso esperar. Puxa, viu? Poxa, vou puxar. Tá autorizado, velho. É, acho que é só aqui mesmo. É um bagulho só. Ah. É só um porão, calma. Aê. Beleza. É, mano. Pior que não vem na sorte mesmo essa porra, velho. Pó de túmulo. Pó de túmulo. Saiu e entrou de novo. Aperta aí. Saiu e entrou de novo. Pra mim veio pó de túmulo. Ontem veio os... Eu acho que é aleatório, né? Não, então vamos fazer umas três vezes aí pra ver se caiu com muito. Eu tenho vários pós de túmulo lá. Vem pra porta aqui, geral. Pera aí, pera aí. Ixi, ela tá com um Vzinho, velho. É, então. Então, mas pera. Tem um esquema, velho. Esse esquema aí eu já sei, ó. Sai da party, Liminha. É? Caraca, a galera atrás. É. Aí Vita de novo aqui. Isso aí é o professor dele. Eu também vi isso aí, velho. Caralho. Lá do Hacking isso aí, velho. Mano, você tá viajando. Isso aí eu vi também do Hacking, velho. Cara, você tá... Mano, BT. O pior é que você tá viajando você, velho. Vai isso aí. Aí, chama ele. Chama ele, opulcão. Olha. Cara, o seu erro, BT. É achar que só tem uma pessoa jogando esse jogo, velho. Aqui tá. Você tem que olhar uns em inglês também, garotinho. Sim, sim. Olha lá, olha lá. Entrou, entrou, entrou. Entrou, 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 entrou. Bora, 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 bora. Dá pra fazer isso com o Dungeon também. É, então. Ué. Deu errado. Então é só com o Dungeon. Não, não é não, não é não. Chega aí, chega aí. É porque saiu... Ó, todo mundo vai no social. Eu acho que o líder do grupo teria que sair, velho. É, então. É o líder do grupo, velho. Pelo sim, pelo não. É o líder do grupo. Vai todo mundo no social e sai. Sai da party. Sai da party. Sai do grupo todo mundo. É o líder do grupo. Agora eu vou invitar de novo. Todo mundo. Saiu? Saiu. Já era... Como que saiu você tá pedindo pra entrar no teu grupo, Gal? Eu saí, meu senhor. Saiu, acabou, acabou. Já tá aparecendo pra... Então vamos, cada um faz uma vez por si? Vai, cada um entra por si aí e faz. Convidei. Não, eu já entrei. Eu já entrei, eu já entrei. Vem, Lima. Vem, Lima. Vem, Lima. Vai, 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 vai. O meu não tá pesado, velho. Vai, velho. Vai, vai. Eu não vou aceitar, não. Vou fazer aqui. Vai. Eu vou tentar fazer. Depois a gente aceita. É, então. Tenta fazer, velho. Ainda não estou. Confia no seu potencial, Pucão. É só um porão, velho. Aqui já foi. Aqui já foi. Peraí que eu recusei que eu tô terminando aqui, Lima. Deixa entrar no meio pra abar. É, deixa entrar no meio aí. Peraí, é, peraí. Já foi, acabou, acabou. Desculpa. Desculpa, descido muito rápido. Foi mal. Foi mal, Lima. Desculpa. Tá, mas me aceita, me aceita, me aceita. Vai que. Ah, é, vai vir pro baú agora, né? Chega, chega, chega. Vai, 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 vai. Aceitou. Entraram? O baú vai vir. Tô esperando pra matar o boneco. Não tô matando ainda. Aê, aê. Ó o baú, ó o baú. Aqui entrei. Opa, balusei, balusei. Balusei, balusei. Pode tudo. Saiu mais um. Ossos, ossos de fera, quatro. Ossos de fera, quatro aqui. Me tira. Juro por Deus. Saiu mais um, saiu mais um. Agora é pro Apocão. Convidou. Não, vai pro Apocão. Sai do grupo e manda um convite pro Apocão. Sai do grupo. Apocão. Eu tô quase indo aqui, né? Então, peraí. Aceita nós, velho. Aceita nós. Caralho, pior que eu não tô com Apocão de amigo, velho. O Gal vai e a gente entra na do Gal. Pedi pra entrar. Aceita aí. Aceita aí, Apocão. Aceita aí, Apocão. Vai, 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 vai. Vai, Apocão. Me transfere pra aí. Me transfere pra aí. Me transfere pra aí. Como? Como é que a gente transfere? Acho que você tem que saciar. Ó. Eu acho que já foi sozinho, velho. Peraí, deixa eu ver. Vem, vem, vem. Tô aqui com Apocão. Entra, entra, entra. Eu tô aqui com Apocão. Entra, entra, entra. Aceitei. Cadê o baú? Cadê o baú? Olha o baú aqui. Ele não abriu ainda. Abri, abri, eu já abri. Abri. Saiu, 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 saiu. Saiu, saiu, saiu. Saiu, fez de novo. Não, mas eu acho que... É, é, é. Peraí. Foi fácil. Peraí, peraí. Deixa eu te adicionar na amiga aqui, Apocão. Calma aí. Beleza. É que é mó treta, né? Dá pra adicionar por aqui? Rápido. Dá, adicionei amigo aqui. Aceita aí. Como é que adiciona aí? Vai no grupo social, clica no botão direito no nick do Apocão. Nossa, nice. Adicionar amigo. Adicionei. Nice. Agora eu vou sair. Ó, pede pra entrar no meu grupo que eu já tô batendo aqui. Pede pra entrar, eu vou aceitando. Não, não, convidei. Calma, calma, calma. Aceitei. Já tô, já tô batendo. Já tô terminando. Já tô terminando. Aceita eu, aceita eu, aceita eu. Aceita eu, aceita eu. Ué, como é que eu faço pra aceitar já? Ah, aceitei. Desentrar. Ué, mas aí eu fui pra outro lugar, velho. Nossa. Alguém, alguém me transferiu pra um outro mundo, velho. Dona Val pediu pra entrar no seu mundo. Voltei pra outro. Aceita, aceita, aceita. Eu tô na minha aqui. Já tô e outro. Tá, deixa eu pedir pra entrar no teu, BT. Nossa, velho. Pediu pra entrar no grupo aí. Eu também, BT. Que palhaçada, velho. Que palhaçada. Chega aí, Pocão. Só chegar. Aceita aí, BT. Chega aí, Liminha. Pede de novo. Cara, isso aí não é mais fácil se a gente tiver desmontar e montar e ficar entrando e saindo, velho. Prostituindo o jogo aí, velho. Prostituindo o jogo aí. Cara, isso daqui é só pra gente pegar o negócio da poção, velho. É, velho. É só pra pegar o negócio da poção. Pô a poção, continua, velho. Pô a poção. Por favor, ajude-nos da Thaís aqui. Viemos para expurgar esse mal, velho. Mas agora... Não, não abre o baú. Não abre o baú. Não abre o baú. Espero que todo mundo tá aqui. Tá. Cadê? Todo mundo aqui. Nossa, eu vi... Não, eu entrei em outro aqui. Eu tô num solo. No mesmo porão, no mesmo porão. Canções de demônio. Pô, tá vindo uns negócios interessantes aqui. Isso aí. Pede pra entrar no Gal. Pede pra entrar no Gal. Não, eu não vou aceitar porque eu tô me teletransportando pra outro grupo. Não, não, não. Vai, vai. Pedir pra entrar. Ó, aceitei. Estamos chegando. Estamos chegando. Humilde. Humilde. Vamos, jogo. Vamos, jogo. Tá carregando boa. Preciso esperar um pouco. Alienware. Bora, 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 bora. Não abre o baú. Não abre o baú. Pegando, 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 pegando. Não deixe os bichos morrer. 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 Tem três restantes. Cada um que sobrevive dá mais, dá mais item. Ah, aqui temos uma chance. Protege os, protege os, protege os, os NPC. Relaxa, tá protegido, tá protegido. Ugh! Preciso esperar um pouco. Beleza, beleza! Eu tô com o boss aqui do lado. Aqui, o boss tá comigo. Ainda não estou pronto. Beleza. Beleza. Olha lá, cada um vai dar. Vai ter o baú, vai ter o baú. Cada um que ele sobreviveu vai dar item. Olha lá. Nunca vi alguém lutar como você. Ai, balzou, balzou. Óbulos, caveira lascada, luva. Caraca, é isso. É, velho, acho melhor até a gente... De novo, de novo, de novo, partiu, 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 partiu. Como eu vejo quantos eu tenho? Onde é que tá? É, você aperta C pra ver os bagulhinhos. E aí vai no materiais e atributos e vai na segunda página. Pô, mas dá uma formadinha legal, gente. É, velho. Ó, sai do grupo. Deixa eu entrar. Aí vocês pedem de novo, peraí. Cara, é o mesmo item que dá pra todo mundo? É aleatório, né? Porque teve uma hora que eu peguei e vocês não, né? Ó, entrei, entrei. É, eu peguei quatro, falta um. Ó, já tô lutando. O porão é aleatório também. Só pedi pra entrar aqui. Aceitei o primeiro. Pedi. Aceitei o segundo. Alguém vai mamar, alguém vai mamar. Eu já tô terminando. Já tô em outro aqui também. Pede pra entrar aqui depois. Não, mas se vocês descobriram onde é que é, se alguém do chat sabe onde é que é 100% de certeza, é só falar, pô. Tá, mas a gente não vai não, porque até ir lá pra ter certeza, aqui já dropou uma vez, tá ligado? É. Ó aí. É um! Ó, ossos de fera, cinco. Ossos de fera, cinco. Peguei. Ah, o Gal, ele já tinha, velho. Não tinha, não tinha, velho. Não tinha, juro pra você. Pô, mas essa aqui eu tô farmando item legal, velho. Não sei vocês aqui. É, uma farmadinha, velho. Lado esquerdo da dungeon, Pinheiro Sussurrante. Você sabe qual é essa dungeon aí? Não. Não, Liminha, vou sair e fazer de novo. Ah, pô, é sério mesmo, velho. Eu peguei duas vezes aqui, velho. Até a gente achar ir pra essa dungeon, você já fez mais umas cinco vezes isso aqui, velho. Não, não é tão difícil. O Gal fez duas vezes. Eu peguei duas vezes, né? Uma vez e veio... Ah, vai alguém, chama outro grupo, vai alguém. Alguém fala que eu sei que eu sou. Eu, pode me chamar, pode me chamar. Quer dizer, pode me chamar não, pode entrar aqui que eu já tô lutando. Eu preciso esperar. Como é que você faz? Você só sai, sai do grupo? Ah, dá. Aceitou, 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 aceitou. Preciso esperar um pouco. Pronto, olha. Balzou, balzou. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu peguei esse baú. Vamos ver. Peguei, velho. Coração de demônio. Uma hora vai ser bom isso aqui pra mim, velho. Olha. Não, agora também, eu vou te falar. É, agora vamos dar... Mais um, mais um, mais umzinho, mais umzinho. É o farmzinho, é o farmzinho, velho. Agora amei, agora amei. Peraí, 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 ó. É, eu, eu, pode... Mas peraí, deixa eu entrar. Quando eu tiver pra terminar, aí você expede porque vai fazer que nem o BT, tá ligado? E eu já rusho rapidão aqui, ó. Peraí. Mano, mas é bom a gente entrar antes. É, pode pedir, pode pedir, pode pedir. Mas chega batendo aí, porque os bichos ficam fortes, tá ligado? Eu fico tancando aqui, e eu vou quase, quase morrer aqui, velho. Chega somando, chega somando. Gal, qual foi a do que tinha um bicho aliado também no rolê? Como é que fez acontecer isso? O bicho o quê? Tinha uns aliados que deixaram eles vivos. Não, então, é porque a... Outro lendário, ó. É o lendário. Três, três, três. Falta só dois. O capacete, o porão BT. Ele também é randômico, tá ligado? É que ali deu um evento dentro do porão. Ossos de feira! Completei com cinco agora. Agora, eu tô com quatro, velho. Tá, então só faltou a pouca. Então, o evento do porão também é randômico, velho. Deixa eu começar a estar a briga. Ai, ó, esse aqui é um outro evento. É evento randômico, esse aqui, ó. É um outro. Esse aqui, eu nem sei qual que é. O bicho tá até falando. Só falta o BT. Acabe com isso. Beleza, beleza, voltamos. Ah, esse aqui, ó. Os vampiros levaram a alma dele aqui, esse aqui. Ainda não estou. Nossa, esse aqui demora um minuto, velho. Cheguei, cheguei, cheguei. Aí, peguei uma arma que dá dois zumbis a mais ainda, velho. Agora... Aí, dropou dois lendários aqui nessas brincadeirinhas, velho. Lendários? Aham. Um elmo e uma espada. Usando os dois. Eu já pego mais lendários que eu, hein, também. Ah, é. Minha hora vai chegar, hein, velho. Vai, vai chegar, velho. Minha hora tá chegando, velho. Preciso esperar um pouco. Não, por favor. Vixe, olha ele. Nossa, morreu. Não, eu morro. E aí? Caralho, não tá caindo nem item dourado pra mim, velho. Caveira lascada. Esse aqui foi o pior evento, velho. Esse foi o pior. Caralho, demorou uma hora. Pô, velho, mancada vim só três, né? Fala real, velho. Tchau. 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 Tchau.